O sacramento é sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Significa que ele realiza na vida da gente aquilo que ele se propõe. E terceiro porque é para celebrar o nosso filho que já está encomendado. O que hoje nós nos propomos? Nos propomos a fazer uma aliança de amor. Eu, Leandro, te recebo, Munique, por minha esposa. Eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. O sentido de pertença um ao outro se torna mais profundo até do que as nossas origens familiares. Porque aqui do amor surge uma nova família, um novo vinho. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu disse três! Eu disse três! Eu disse três! Amém.